João, vamos falar futebol? Vamos, futebol e outras coisas mais. Isso, hoje tenho aqui João Meira, que é central, bate e sai a jogar. Tenta, tenta. Estão os dias hoje no central que bate e sai a jogar, não é fácil. Já bati muito mais também. Já bateste mais? Mas agora bates pouco, não é? Agora, também tenho que jogar de pouco. Verdade, está já dito. Mas, sim, agora bato muito menos. Também a experiência, talvez, a idade, já me controlo um pouco mais. No início, eu lembro mais de ti na altura do Atlético e do Munenço. Mais obviamente do Munenço, mas lembro-me na altura do Atlético. Tu eras um gajo que batia mais, não é? Não tinhas grande problema em bater, se fosse preciso. Bater, estamos a dizer bater... Sim, sim, mais agressivo. Sim, mais físico, estoural central. Exatamente, mas também trabalhava-se menos a saída de bola. Sempre, felizmente, se calhar, é o que eu penso. Sempre tive facilidade em sair com a bola, porque também a minha formação também foi com o médio. Médio defensivo, número 8. Então, aos poucos fui baixando e nos juniores, tive um treinador que disse, no júnior de primeiro ano, eu acho que tu poderias ser um grande central. E eu, central, é bom. De lá atrás, pá. Nunca na vida. Vai lá, faz um jogo. E eu fui. E, como é que é? Uma quinta-feira, num treino. Vais lá atrás, preparas ali bem e saíres a jogar, tu és forte, nós precisamos disso. Então, eu disse, está bem, eu vou. Primeiro ano de júnior, nem queria ir a jogar. Primeiro ano de campeonato. E ele meteu-me e fiz-me uma grande joga. E ele disse, é pá, a partir de agora, vais começar ali. Ei, homi, se não me faça isso. Até as lágrimas vieram aos olhos. Mas pronto, felizmente, treinei-me a um central. Pois, eu não sabia. Eu pensei que tinhas feito a formação. Tu tivestes a formação, tu tivestes a formação na Calva da Piedade e no Setúbal, não é? É, é verdade. Vitória. Eu digo sempre o Setúbal, porque eu te respeito. Ah, o Vitória, o Vitória, malte. Vitória, o Vitória. Vitória, o Vitória. Porque assim, é só o Vituriano, mas é o Vitória do lado norte, estás a ver? Sim, ninguém mais. Também é um grande clube. Mas, não é. O nosso é o Vitória do clube. Tu fizestes a formação na Vitória. Mas depois, quando passaste a Sénior, não subsiste a minha equipe da Vitória, foste para o Calva da Piedade, não é? Não, houve um problema. Eu estava no Calva da Piedade, até o Juvenil, fiz a minha carreira toda no Calva da Piedade e depois no Juvenil. Nós tínhamos sido campeões distritais de iniciados, sobre se saindo muito, e o meu primeiro ano de Juvenil, consigo ser também campeão distrital de Juvenil e havia interesse do Sporting para ir para lá, só que na altura o Calva da Piedade, pelos direitos de formação, pediu muito dinheiro. E, entretanto, apareceu a situação de eu ir com um colega meu, esse meu colega na escola, e disse-me assim, olha, Maíra, eu vou ao Vitória, à captação. E eu assim, olha, também não tenho nada para fazer, se calhar vou contigo, não tenho nada para fazer mesmo, estou a entrar de férias. Ele falou, queres vir? O meu pai leva. Então, vá, 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 vamos isso. Aí eu fiz o primeiro treino e a treinadora ficou logo muito feliz e veio falar comigo, jogas a onda, aquela situação toda. Eu fiquei logo e começámos em conversas com o Calva da Piedade, por causa dos direitos de formação também. E pediram um balúrdio e o Vitória disse, pá, não temos dinheiro para isso, poderíamos pagar com bolas, coletes, e o género. Sim, sim. E o Calva da Piedade disse, não, não sei, não sei, não sei. Pá, chegámos a um acordo entre a família, conseguimos pagar a carta de desvinculação e fui para o Vitória em juvenis. Pronto. Fiz o Vitória em juvenis de segundo ano, juniors em segundo ano também no Vitória, acabei capitão e ir à seleção e pronto. Só que há um grande problema com o João, não é? Porque o João é muito ambicioso, odeia perder. Então o João, primeiro ano júnior, joga contra, um jogo de treino pré-época, contra a equipa A, na altura ainda não havia equipa do Vitória, contra a equipa A e começa o jogo, a segunda, a primeira parte normal, a segunda parte entra o Jorginho, que era o craque da equipa. Sim, sim. E o Jorginho pega na bola. Isso é o que teve no Porto, não é? Exatamente. Começa a correr pela linha e o João vai com tudo. Foi só bola. Posso dizer um tipo de só bola? Só deu bola. Foi só bola, um bocadinho que levantei o Jorginho do avesso e pronto, o Jorginho saiu do treino e foi uma confusão geral, não queriam mais chegar contra o Júnior. Pronto. O Jorginho, não me recordo se o Jorginho jogou esse jogo da primeira jornada, mas pronto, houve ali aquele problema. Entretanto, no segundo ano, o Vitória faz a equipa B e nós já não jogávamos contra a equipa A, jogávamos sempre contra a equipa B. E o João, ele era capitão, de vez em quando ia treinar com a equipa B e o treinador adjunto da equipa B era sempre o árbitro desses jogos, dos Júniores contra Júniores. Pronto, e eu ia muitas vezes para cima desse treinador adjunto. Que no ano seguinte passa a ser meu treinador. E sem futebol, todos voltam a esparro. Exatamente, pronto. E eu acho que foi por aí. As coisas correram muito bem, eu fiz uma pré-época muito boa e depois chega uma semana antes do início, dizem que o João vai ter que ir rodar a qualquer lado, que deram-me umas oportunidades que eu não aceitei. E tinha tudo para ir para a Espanha, mas pronto, não correu bem o que eu queria ir para a Espanha e acabei no Piedade na última semana do mercado e fiquei para ali. Mas é uma coisa, e com todo o respeito que eu tenho pelo Covid na Piedade, que obviamente merece, eu acho que hoje está melhor do que estava naquela altura. Sim, sem dúvida. Portanto, eu vou falar com o Covid na Piedade na altura, não o de agora. Claro, claro. Para um miúdo, na próxima vez dizias que eras ambicioso, não é fácil, não? Esta situação, independentemente de ter razão ou não tens, eu não consigo jogar isso, mas não é fácil, não? Muito complicado, porque quando saí, gerico as expectativas de um agente na altura, que era um agente até rotulado, que ia para o Olimpiagos, ia para o Olimpiagos, faz para o Olimpiagos, não te preocupes, pode ter na segunda equipa do Olimpiagos, para eles crescer a partir daí. Numa semana para a outra, do Olimpiagos, passou um clube dos Açores, a 3ª Divisão, que estava em último lugar, que eram as únicas propostas que eu tinha, e disse, vá, então, chega. Na altura, o meu irmão jogava como sénior no Covid na Piedade, o treinador eu conhecia muito bem, e ele dizia, pá, vens para aqui, joga daqui um aninho, nem era um ano, porque ele já nem era um ano. E pronto, e a partir daí logo se vê. Eu faço um ano, no segundo ano, muitos interessados como profissionais, mas não conseguia, porque a partir dos 23 anos, era quando eu podia sair livre, antes disso tinha que pagar os direitos de formação, ou seja, acho que ainda continuou essa regra, e matou um pouco o que foi o crescimento do João, chegou muito mais tarde às ligas profissionais devido a isso. Pois é, é isso. Fizia um ano e meio no Covid na Piedade. Tu, quando chegaste, tu, o Mafra, tanto o Mafra como o Atlético, ainda não eram profissionais, não? Não, não. Eu não lembro, mas era um 2ª B, não? O Mafra, era. O Mafra estava na 2ª B, com uma super equipa, em que na altura, no Covid na Piedade, tinha... Era o Mafra do João Simão? O Jó Simão? Não, não, do Filipe Ramos. Filipe Ramos, sim, também. Era o outro. Exato, era fantástico. E que eu, por acaso, tive a infelicidade, partiu o Maxilar, mas que um agente que eu conheci na altura disse, olha, João, temos que ir a esta situação, queres ir ao Mafra, vais lá uma semana à experiência, e eles estão interessados. Pronto, fui, correu bem, como eu tinha o Maxilar em partido e tal, correu tudo bem e assinei para o Mafra. E pronto, fui para o Mafra, tínhamos 12 pontos até Fevereiro, entretanto, o Filipe Ramos, aquilo era a altura dos 6 primeiros, 6 últimos, o Filipe Ramos, na última jornada, não conseguimos garantir os 6 primeiros e mudámos, entrou o Rui Gargore e pronto, conseguimos a salvação quase na última jornada. O futebol é uma coisa que é muito ingrata, não é, João? É incrível. Por exemplo, eu vou olhar para ti agora, e não quer dizer que agora tenhas a fazer um, mas pá, o João, 2017, 2016, all over the news, e a Chicago Fire, tem MLS, e na João, que é bem crack, que é o melhor do mundo. Entretanto, vês a MLS e ninguém fala não. Mas sabes que é bom estás-me a dizer isso, e eu nunca tive a oportunidade de explicar isso a ninguém, percebes? Que é incrível o que se passou comigo, é incrível. Eu saí de Chicago, não quis renovar Chicago na altura, porque eu tinha uma situação muito boa do Championship, em que até fui a Inglaterra a visitar as condições, o clube e tudo mais, tínhamos mais ou menos o acordo garantido, tudo feito, venho para Portugal, o diretor-geral desse mesmo clube acaba por ser despedido, e eu fico sem o acordo, na MLS já tinha fechado as portas, porque não queria continuar lá, e disse que não, e fui-me embora, e pronto, até queria só de um mal-estar entre mim e o diretor-geral, já não ia novamente ligar-lhe para pedir, para voltar, o João vai à procura de dinheiro, porque tinha uma situação da 2ª Liga da Espanhola para fechar, boa, que neste momento é o meu treinador atual, era no Alcorcó, mas no mesmo dia liga-me à noite com outra proposta da 2ª Liga Espanhola com 5 vezes mais, a pagar 5 vezes mais, e eu 6 meses por 6 meses, e fui. Estive lá 15 dias, entretanto, esse mesmo presidente acabou por não comprar o clube, e eu e mais 4 jogadores tivemos de sair. 3 deles que tinham sido internacionais argentinos, como Maradona, e muito bons jogadores mesmo. Isto é, isto é, isto é, é incrível, porque o, o futebol, e o futebol, não quer dizer que eu não, 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 não sei se há alguém para questionar as decisões, mas, como é que tu passas, e um dos motivos que eu quis falar contigo também era, como é que tu passas, tu no Chicago Fire jogavas, jogavas bem, jogavas com qualidade? Sim, dois anos fiz 60 e poucos jogos. Sim, pá, e é um bom nível, quer dizer, e o MLS? Sim, um ano foi considerado um dos 3ª do ano. Sim, e o Pedro Santos, que eu falava aqui, dizia que, pá, MLS não é diferente de cá, mas é muito competitivo, é intenso, é só. É diferente, é diferente. Tem muitos avançados, a malta joga ar, joga muito aberto. Sim, por exemplo, para mim, foi muito melhor do que chegar na 1ª Liga Portuguesa, porque todas as semanas eu apanhava um avançado renome internacional. Sim, Cacaz e não sei o que, não é? Cacá, Altidora, Lerim, tudo e mais alguma coisa. Incrível, é incrível. A Vilha. E depois, com todo o respeito que eu tenho, de repente... É verdade, foi... É nesse momento que eu penso que tenha sido egoísta. Cheguei àquela altura de pensar, tenho 29 anos, vou atrás do dinheiro. E aconteceu isso. Fui atrás do dinheiro e encurrelei-me. Acabei por não assinar no Lorca, vim para casa. Em janeiro tenho uma proposta, no último dia do mercado, uma proposta da 1ª Liga Portuguesa, e que eu até pensei, pá, para não estar parado, vou lá há 6 meses. Sim. E estava tudo fechado, tens as malas feitas que tenho, então pronto. Hoje tens de estar no clube, às 3 da tarde, ou 3, 3 e meia. Foi uma empresa na altura, até passava umas conversas todas. Epá, João, afinal não podemos assinar porque eu para fazer este negócio, com este clube grande, vou ter que meter um jogador. E esse jogador também é de Fesa Central. Ok, pronto. Fiquei... Mas é esses negócios, não é? Exatamente. Fiquei mais uma vez entre a espelha e a parede. Em fevereiro começou o mercado para jogadores livres, em Espanha não tinha fechado, e eu apareço numa situação do Valladolid, e eu, epá, realmente isto é top. Entretanto, esse era o meu antigo agente, que era uma empresa espanhola forte, queres vir para o Valladolid e eu assim, olha, mas eu, dia 10 de fevereiro, tinha o check-in feito e tudo. Vou com a minha mulher, que a minha mulher é assim de bordo, vou com a minha mulher para o Rio de Janeiro. Se isso não for para avançar, eu vou-me já embora. João, eu tenho a proposta, é para avançar, está tudo feito, tenho o áudio. Eles só querem que tu váes lá 2, 3 dias para te ver em condição física, e eu, pronto, eu, o Valladolid por aí, até vou. Olha, no dia seguinte, dizem-me, não é preciso ir à experiência, para ver as condições, está tudo perfeito, vais para assinar e duas semanas estás pronto para contigo. Pronto, perfeito. Já não vou com a minha mulher então, para não, não, não vás, não vás, por favor. E era o Carnaval, e eu nunca tinha ido ao Rio de Janeiro, ia com ela 2, 3 dias. Pronto, acabei por não ir, acabei por não ir para o Valladolid. O que aconteceu depois? Caiu por terra, não é? Não sei, eu perguntava-te o que é que se passa? Ah, estão-me a pedir mais um dia, mais um dia, e acabou por assinar um jogador austríaco. Pronto. Tu desde o Chicago Fire, que tens tido, e já voltamos um bocado à parte mais positiva, mas também é interessante, porque eu acho que muita malta ouve isto e acha que é tudo um mar de rosas, não é? E não é. Complicado. Não, eu culpo-me, eu culpo-me. Não culpo, porque eu não tenho capacidade para decidir estas coisas. Não é culpa minha dos negócios terem caído, mas culpo-me, talvez por ter seguido mal as pessoas. Talvez tenha seguido as pessoas erradas para gerir a minha carreira. Entende-se aqui numa espiral um bocado negativa, não é? Desde o Chicago. E depois, quando eu saí dessa do Valladolid, no dia 27 de Fevereiro, dia 28, acabava o mercado de jogadores livres em Itália, aparece uma proposta da Cremonese, segunda liga italiana, um projeto muito bom, estava para subir, e eu disse, pá, isto é o meu sonho, jogar a Itália, eu vou. Vou meio ano, com uma opção, e vai correr tudo bem. Pego no avião, vou-me embora, chego lá, faço o reconhecimento médico, tudo bem, João pronto para assinar, assinei os contratos, tudo bem. Dez dias depois recebo uma carta da federação italiana a dizer que o João não tinha sido inscrito por um erro de terceiramento, que eles dizem, que é de inscrição. O que é que eu vou fazer agora, minha vida? Isso também foi tudo mal, pá, porra. Tudo, tudo. Rui, eu não sei, não te consigo explicar, não sei se foi mal olhado, não acredito nisso, não quero acreditar nisso. Tudo a correr mal, pá. Mas a verdade é que foi tudo acumulado, não sei. Fui para a Roméia, não é? Não, depois fui para a Noruega, em março, como eu não tinha nada, não tinha nada, e eu assim, pá, aparece uma outra agente italiana que sabia que eu tinha acontecido aquilo da Cremonesa, queres vir para a Noruega? É um clube grande. E é, realmente é um grande clube na Noruega, é tipo um gigante adormecido, não ganho há alguns anos, mas é uma história enorme, atrás do Rosenborg, e pá, eu fui, gostei das condições, e no primeiro jogo que eu faço, que foi da taça, consegui fazer um jogo, mas logo aos 3, 4 minutos, como não tinha tido preparação física praticamente, não, senti, foi uma micro-retura, e eu tinha assinado só até julho, e pá, e tive um mês e meio parado, voltei antes do tempo, ressenti a lesão, e foi o pior que eu tinha feito, e depois joguei pouco, joguei 2 ou 3 jogos, não conseguia. Sabes que é engraçado, tu se fostes ver a Osmídia, tens notícias, João Meira, Chicago, João Meira, joga, desaparece, depois João Meira vai para a Noruega, há ali um gap que ninguém faz, gigante, gigante, e quando a carreira podia estar numa, continuar numa boa espiral positiva, passou um descalabro, um descalabro, eu pensava, como é que é que é possível? E agora, estás no Setúbal? Também tens jogado pouco no Vitória, sim, sim, eu já cheguei, já cheguei atrasado, há pré-época, já estava a começar a primeira jornada, a equipa praticamente estava montada, e não tive, com o anterior treinador, não tive uma única oportunidade de mostrar-me, mas também entendo perfeitamente, a equipa não perdia, a equipa não sofria golos. Estavam a jogar bem? Não, não era, vou ser sincero, isso temos que ser, não é acrescentarmos a jogar bem, não estávamos a jogar bem, não criávamos muito, mas também não nos surpreendiam, percebes? Então eu, como defesa central, era ser hipócrita, dizer, não, temos que mudar, porquê? Mudar porquê? Se os teus colegas estão bem, se os teus colegas não sofrem gols, não é? Temos que respeitar. Respeitavelmente, e agora desde que o ministro Sandro saiu, entrou o ministro Júlio, tenho dado umas oportunidades, temos rodado mais, entre as centrais temos rodado mais. Tu, sentes-te desiludido com o futebol, como tu que jogaste há tantos anos, o futebol de hoje desilude muito com aquele miúdo que jogava na Cova da Piedade, achas que é um futebol diferente. Não é futebol de jogar de campo, mas o futebol com isso. Isso um pouco, um pouco, porque o que rodeia hoje o futebol já não é tanto a qualidade, mas sim um pouco mais o interesse, percebes? Porque, por exemplo, eu, talvez eu ainda seja da escola velha, eu prefiro ter um jogador, mesmo que seja, é a minha visão, mesmo que não esteja a jogar há seis meses, um free agent, prefiro ter esse jogador e contratá-lo por um valor que não seja razoável, do que ter um jogador, talvez, que esteja a jogar dois, três anos consecutivos, mas não tenha a mesma qualidade. Porque esse jogador que não joga há seis meses, talvez precise de duas, três semanas e entra no... Somos muito imediatistas, não é? Somos muito imediatistas. Exatamente, exatamente, acho que hoje em dia é só o curto prazo, já não se vê o médio e o longo, eu prefiro ter alguém que me dê mais garantias, que demore mais uma ou duas semanas, mas que sei que aquele jogador vai-me dar mais alguma coisa, não me vou desiludir com ele. Olha, eu... Eu tive esses problemas, eu tive esses problemas, muito, tive muito desses problemas. Ah, o João, sim, mas não joga há seis meses, não joga há um ano. Sejam idiotas, pá, o João, uma hora joga futebol, se farta, pá... Não, o João, o João, como tantos... Tantos, claro que sim, claro que sim. Sabes que eu sou, epá, eu disse sempre isto, tenho um amigo que me diz, epá, tu és um vendito, diz isso, toda a gente que vai lá, mas só toca a malta que eu gosto, eu acho que tu eras um daqueles que eu chamo um centralão, não eras, é? Um centralão. Pá, tu fala sério, epá, eu lembro dos teus tempos, do bolonense, bem... Não, o bolonense foi fantástico. O patrão, man, aquilo que na minha terra se diz um verdadeiro patrão. É, o... no bolonense foi fantástico. No bolonense foi o oposto, corria tudo bem, não é? Não, tudo, eu, sim, eu felizmente tive a sorte, que isso foi mesmo uma sorte, eu tive um castigo, não sei se... não sei se tu estás a par disso, no Atlético. Sim, no Atlético, sim. Não, não é assunto tabu, podes falar, porque não foi nada que me tivesse afetado, não foi alguma coisa que eu tinha tomado, que eu sabia que não podia tomar, e tive oito mês de suspense, e nesse tempo da suspensão, ainda fiz oito jogos, até cheguei contra o bolonense e tudo, e correu muito bem. E pá, eu vou ser sincero, eu saí do Atlético para o alunense, era uma facada enorme, é como sair de um Benfica para um Sporting. Uma rivalada do Carasco. Uma rival gigante, enorme. E eu estava tão triste como fui tratado no Atlético, porque foi outro clube que me correu tudo muito, muito bem, estava tão triste no último ano, que quiseram-me tirar dinheiro, ordenado, coisas que eu não merecia, porque não tinha sido culpa do João, eu perguntei se podia tomar, e disseram-me sim, e eu disse, pá, então, ok, se é isso que vocês querem fazer, tranquilo, mas, antes de assinar no Atlético, no Bolonenses, desculpa, eu fui com, não sei se conheces, um rapaz que era o Bruno Carvalho, que era o meu colega na altura, tinha ido para o Royal Antwerp, e disseram, e estavam também interessados no João, e eu fui com o Bruno Carvalho, e eles disseram, pá, como tu não podes ser inscrito, vens connosco, estás aqui uma ou duas semanas a treinar, pá, e se o treinador gostar de ti, tu assinas. E eu estava lá, correu tudo bem, e eu, antes de ter ido para o Antwerp, tinham-me ligado, um agente ligado ao Bolonenses, olha, há aqui um projeto, vamos iniciar o Bolonenses, pá, aí interessa, é pá, não quer Portugal, ainda para mais o Bolonenses, está com uma crise financeira gigante, não, neste momento vai entrar um investidor novo, que foi o Rui Pedro Soares, e isto vai, vai andar para a frente, vai andar para a frente, e eu assim, então pronto, eu vou à Bélgica, vou ver se gosto daquilo, se gostar, fico por lá, se não gostar, volto, e a gente fala. E eu estava lá na Bélgica, e eles ligaram-me novamente, então, João, vai-te assinar, vou assinar, gosto muito isto, o clube é muito bom, gosto de estrutura enorme, e eles assim, é pá, mas dão quanto é que eles te pagam? É pá, os valores são mais ou menos estes, e era, e eu disse, então, olha, vou aqui falar com o investidor, e já te ligo, pá, passado 5 minutos ligaram, olha, nós equiparamos isso, e vens para cá, e ficas aqui, é pá, falei com a família... Foste uma aposta do carácter dos gays, não é? Fui, fui, e senti, senti-me, senti-me, era o que ele precisava naquele momento, senti-me o boostejado, precisado, e acarinhado, e fui muito, mesmo pelos adeptos, pá, primeiro ano foi incrível, batemos o recorde de pontos da segunda liga, fomos à meia-final da Taça de Portugal, segundo ano tivemos uma época atípica de vida, multifatores, fomos descendo de divisão, e no terceiro ano conseguimos a Liga Europa, foi fantástico. Esse terceiro ano, quando vocês conseguem a Liga Europa, pá, aquilo é um ano incrível, não é? Foi fantástico. Foi um ano incrível, foi. Aquilo é que lá está, aqueles anos em que eu estou tudo bem, não é? É, tudo bem, até janeiro nós tivemos no quarto, quinto, sexto lugar, andamos sempre por aí, depois caímos um pouco, mas foi na altura que até o Mr. Lito saiu, e pronto, e conseguimos, conseguimos no final, no último jogo. E Gander, Gander Belenense, olha, Gander abraço para o Belenense, que é um histórico do nosso futebol, não é? É verdade. Gander abraço para o Belenense. Para o Belenense, eu digo sempre que o Belenense já não queres saber se é um ou outro, é pá, para mim é toda uma coisa, com todo o respeito para eles. É complicado falar nessa situação, porque a minha, é como o Atlético, esteve numa situação parecida, o Atlético, o Belenense, o Belenense deu-me o que deu, se calhar hoje em dia sou o João Meira, por causa do Belenense, e é verdade, mas o Atlético foi onde tudo começou, o sucesso começou no Atlético, as subidas de visão e tudo mais. Olha, qual é que é o futebol que apaixona o João? Futebol, pá, aquele que tu gostas mesmo de ver se tu és em casa, aquele que te mexe com. Pela envolvência, sabes, que é o espetáculo, é o inglês, fantástico. É? Gostas do Klopp? Adoro, adoro. Para mim, eu vou ser sincero, para mim, talvez, se não neste momento o número 1 está ali no... Para mim é o número 1. Para mim é o número 1. É possível, é possível. Paf. Rock and roll, meu, aquele rock and roll. Mas o futebol que fascinou o João é o italiano. É pá. É verdade, é verdade. Não sei porque é a defesa, meu, aquilo é... Exatamente, exatamente. Não é tão agarrado, meu. A inteligência dos defesas, pronto, aí está. Por exemplo, eu como defesa adoro o italiano, porque ver o sistema tático, ofensivo, de movimento, tudo. Exatamente. É tudo em harmonia, sabes? Sim, sim. Mas ver o italiano um com o outro, com o inglês, não tem nada a ver, por certo? Claro. E para o espetáculo, talvez o inglês, mas para o estudo, o italiano. Sabes que o Pedro Sousa dizia aqui uma coisa que é engraçada, que nós temos... Eu faço esta pergunta aqui, qual é que é o futebol que tu gostas, e ele dizia Paulo Rui. Eu não sei responder a isso. Há 30 anos, ou há menos, não sei quanto é que foi. A malta dizia Arrigo Saki, ganda patrão, não é? Futebol Arrigo Saki. É um futebol ofensivo, futebol tático, não é um futebol... Claro. Agora, depois dizes futebol guardiola. E pá, espetáculo. São dois futebol... Olha, mas por aí eu acho que é o futebol da moda, sabes? É isso, é isso. Mas eu, para mim, é sempre o mesmo, rock and roll. Claro. Para mim é Paulo Routre, para mim é... Por aí, se calhar ias gostar da MLS. Eu gosto, eu gosto, mas eu não sigo os jogos todos da MLS, não é? O jogo em 15, 20 minutos está partido. Sim, aquilo é um bocado anárquico, não é? Anárquico, sim, sim. Mas muito melhor hoje em dia, muito melhor. Pois, talvez. Pai, eu vou seguir... Talvez os treinadores estão a vir muito da Europa e do Sul da América, sabes? Mas sabes que também é cultural, pá, porque assim, tu sou um americano, que vai é um estádio, é um jogo de futebol, tem o background deles, vamos esquecer o beisebol. Pronto, mas o background deles é o NBA, é o NFL, é o show, porque lá é um show, não é? Porque tu é sempre para bombar. Não vais para um jogo de futebol e que estás a jogar para o 0-0. Não, e tem uma história engraçada até. Por exemplo, em Chicago há muitos mexicanos e nós jogámos contra o LA Galaxy e na altura estava o Giovanni dos Santos lá, que estava no banco e ele entrou e estávamos a ganhar 2-1, penso, sim, 2-1. Ele entrou e conseguiu marcar gol, 2-2. Pai, os adeptos de Chicago levantaram-se todos a bater palmas e jogam o Giovanni dos Santos, porque eles querem um espetáculo, eles não importam. Por exemplo, nós perdíamos, no primeiro ano perdíamos muitas vezes e saímos a baterem nos palmas, pá. Como é que é para ti que Mafra Atlético, ou acaba de apetar, Mafra Atlético, Belenenses, pá, como é que é chegar a MLS, mano? Sabes que eu, antes de ter ido para a MLS, eu meti isso na cabeça. Eu vou um dia jogar nos Estados Unidos. E eu não sei porquê. Não sei porquê. Vou para os Estados Unidos. Eu gosto, eu estou a achar aquilo, porque eu ia muitas vezes. pá, talvez, antes de ir para a MLS, 3, 4 anos e ia de férias para Miami, sempre. E via os esportes e assim. Pai, aqui é espetacular. A maneira como eles lidam, a envolvência é espetacular. Pai, e tive essa felicidade, porque apareceu do nada também um empresário, mandava-me uma mensagem que eu não conheci lá nenhum. Ah, gostarias de ir para os Estados Unidos? Pai, por acaso, realmente é mesmo um objetivo de carreira. se conseguir, sim, olha, apareceu. E o Chicago, como é que é o Chicago? O Chicago Fire é só a série de televisão? Não, mas é um clube com muita tradição. Eu comecei a seguir depois quando foi para lá o Bastion, não é? Já falamos sobre isso. Sim, sim. Quer dizer se fosse para o Bastion. Sim, já foi um clube que já foi campeão, já ganhou a taça duas vezes também. E é um clube com muita tradição. Jogou a futeira de escovo, blanco, muitos craques. E antigamente ele jogava num estádio da NFL, que era um estádio de 65 mil pessoas, 70 mil. Tipo, um estádio da luz. Sim, sim. E há, talvez, 10 anos fizeram um acordo para jogar num estádio mais pequeno, fora da cidade, que era em Bridgeview. Era onde nós jogávamos, que era para aí 30 minutos do centro da cidade. É como Setúbal, Almada. Imagina, eu vivo em Almada e vou ver a minha equipa, que é em Setúbal. Era muito longe e afastou-me poucas pessoas. Mas, este ano, houve um novo dono a comprar o clube e voltaram para o estádio da cidade da NFL. Então, estão a tentar ter o clube outra vez grande. Olha, como é que dividis o balneário com o Mr. Bastion Weinstein? Foi espetacular. Mas o gajo é um tipo complicado. Muito, muito. Dizem que o gajo é brincalhão para fora, mas pode ter complicado. É, tivemos um atrito, mas nada, nada grave. Criar alemão, pá, criar alemão. É, complicado. Não, joga muito. Joga, é, incrível. O primeiro ano, uns deis anos, o primeiro ano nós não tínhamos assim grandes DP's, que é tipo a considerada estrela, sabe? E no segundo ano chegaram, porque eles queriam lutar por alguma coisa. Chegou o Nikolic, que era o botador da Hungria e da Polónia. Muito bom, enfim, ele dizia Donato. Já tinha chegado o Dex McCarthy, que era o capitão do New York Red Bull. Sim. E depois acabou por chegar o Bastion, quase já nas últimas semanas do mercado. Bem, que o clube revitalizou, sabes? Isto, o Chicago hoje... É, nós íamos a qualquer lado jogar no primeiro ano. Ninguém esperava por nós. No segundo ano, estava sempre nos hotéis onde nós chegávamos, numa fila gigante para assinar em camisolas. Era de estrela, ali já vivíamos como se fossemos de uma estrela. Aí é fantástico, deu muitos ensinamentos aos mais jovens. Complicado, porque ele, como veio de um background diferente, é um Bayern Múnich, um Manchester United, trabalhou com o Guardiola, o Mourinho e tudo mais, chega ali e quer ensinar tudo e mais alguma coisa. Não pode, também tinha que se adaptar um bocado aos seus colegas. Um bocado arrogante. O problema do Bastion dizia, eu não conheço pessoalmente o dedo todo, mas conheço o Malta que trabalhou com ele. Eu vivi na Alemanha há muitos anos. Sou um fã muito grande do Dortmund, mas sou fã do Bastion, era fã do Schweinzeiger como jogador. E conheço o Malta que trabalhou com ele na formação e trabalhou com ele no Bayern. Que dizem que o problema dos Schweinzeiger é que é muito arrogante, no sentido de achar sempre que usar mais que os outros. E é um bocado o que a Seleção Nacional também dizia o mesmo. Não sei se será bem a palavra, mas foi um pouco por aí que partimos. Depois ficou ali um ambiente um pouco estranho, mas passado duas, três semanas antes disso falámos, mas voltámos a falar, porque até a primeira pessoa, quando ele chegou ao estádio, ao balneário, ele sentou-se ao meu lado e ele disse, ah, tu és português? Sim. Ah, ouvi falar muito de Troia e pronto, falámos muito e perguntei como é que era o Mourinho e tudo mais. Fedi-se o que tinha a dizer e ficámos por aí. Mas foi uma boa experiência. Mas é que é que ele joga muito à off. É fantástico, é fantástico. E tu vês a diferença, não vês? De um jogador desses, por todos os outros. Tu vês, tu vês, tu vês. Não, porque é assim, um passo, um remato, todos nós sabemos fazer. Claro, mas é a velocidade de pensamento. A calma, a velocidade de pensamento, a tranquilidade em campo, o saber onde é que a bola vai cair, é completamente diferente, sabes? É mais por aí. O que estiveste nesse glamour da MLS? Falando agora um bocado, é muito mais complicado agora ver-te na situação agora, não é? Estão sinto saudades. Eu continuo a dizer... Não estou a falar do clube da... Não, não, não. Do que era a MLS, do que é os Estados Unidos. Não, não, é saudades do clube, pronto. Sim, enquanto tu és acarinhado e gosta muito de ti, te sentes-te bem, é difícil, não é? Complicado, ainda agora por acaso em maio, estava para lá ir, visitar os colegas e tudo mais, e não consegui. Mas tenho muitas, muitas saudades da MLS, dos Estados Unidos, da envolvência, sabes? De estar ali... Porque ali é uma vida... É uma bolha, é uma bolha. És um superstar, é como se fosses um ator, é como se fosses um cantor. É completamente diferente. Adoro, e digo, continuo a dizer, foi o maior erro talvez da minha carreira desportiva, ter saído dos Estados Unidos. Mas pronto, nós não adozinhamos, não é? Cada um, às vezes, está uma decisão de ter corrido muito bem. Olha, qual é que é a tua maior referência de futebol, do ponto de vista de central? Eu adorava o Maldini, vou ser sincero. Ah, tu e todos, não é? Quer dizer, também vais pegar num gajo desses? Era, era. O Maldini para mim era... Está curto, está muito, está curto. E já não via tanto, já não vi. Sim, eu também não, só via depois do vídeo. Sim, era o Maldini, mas depois destes tempos atuais, gosto muito do Pepe, por exemplo. Não me digas, Sérgio Ramos, pelo menos, por favor. Não. Ah, por favor. Não, não. Gosto muito do Hummels. Epá, Matos. Gosto muito muito do Hummels. Dortmund. Sim, esses dois para mim... O Hummels, agora eu acho que ele caiu um bocado. Mas o Hummels, quando apareceu no Dortmund, era um monstro mesmo. Por exemplo, por exemplo, em comparação, Hummels e Van Dijk, no primetime, Hummels. Hummels, claro, claro. Eu gosto muito do Van Dijk, mas o Hummels, quando apareceu no Dortmund... Van Dijk já é uma questão, talvez, de Martim, não sei. Ele não é mau, ele é um jogador. Sim, exatamente. Sem tirar o mérito, sem tirar o mérito. Mas, para mim, é o outro muito mais líder, muito mais a presença, muito mais... Não sei. E depois é educado a Dortmund, pá. Não me leves a mal. Ele esteve no Bayern na formação, e depois esteve no Bayern outra vez. Mas, pá, ele tem coisas no Dortmund, que é por isso que eu sou um grandíssimo fã do Dortmund. E, pá, e ver um jogo no Dortmund é uma coisa absolutamente incrível. Acho que não há nada parecido com o que eu tenho a dizer. E há momentos em que ele... Pá, quando os adeptos do Dortmund estavam insatisfeitos, quando o Klopp, depois da Copa, saí, que fez uma coisa engraçada, que eles estavam insatisfeitos com o Klopp, mas quando o Klopp sai, o estádio faz uma ovação, uma honra. Sabem respeitar a pessoa que é o Klopp. O líder que é... O líder, tudo, pá. O Klopp... Eu continuo a defender isso. Continuo a defender isso, porque, para mim, um treinador, um grande treinador, a nível técnico, tático, se não for um grande líder, para mim... Claro. Diz-me pouco. Um grande líder, que não saiba, se calhar, tanto como um guardiola, um mourinho, mas seja um grande líder, eu já vou muito mais... Respeitas mais, não é? Exatamente. O Klopp acho que sabe mais que os outros dois, mas também é muito líder. É preciso, é preciso. Sim, mas voltando, voltando. E ele tinha isso, que era... Mas há um momento em que... Aquela, aquele grupo do Dortmund, que estavam insatisfeitos, e o Hummels, vai à bancada, que é uma coisa que os jogadores tendem a fazer pouco, porque nunca sabe o que é. E ele vai à bancada e fala com os adeptos. One-on-one. Tipo, chega-se a um método dos adeptos e está a falar com eles, a explicar o que é que está a acontecer, e abertamente uma conversa quase de café. Isso é personalidade, não é? Personalidade. Personalidade. Confiança, autoconfiança, saber que estão a tentar o máximo e fazer o bem, mas as coisas não estão a sair, porque nem sempre sai. Nem sempre sai. E o Hummels, no Dortmund, foi distinto do Bayern, por exemplo. Muito, muito, muito. Eu gosto mais do Hummels do Dortmund. Gosto mais um pouco. Claro, porque no Dortmund tinha as pessoas a carinhar mais. À hora dele. Exatamente. Se calhar sentia mais liderança. No Bayern já há mais egos. Há mais egos, talvez. Há mais jogadores líderes. Sim. E, por vezes, não é igual. Não. Olha, falando um bocado disso, como é que é para um jogador, explica lá, quando estás numa boa fase, aquilo corre bem. O que é que é isto quando os jogadores entram numa fase má em campo? Aquela coisa que o passo não sai, o domínio e a bola bate parece bater numa parede e se salta. Isto é psicológico. É muito psicológico, não é? Portanto, não nos aprendes a jogar. É verdade, é verdade. Eu acho que é muito psicológico, um pouco de confiança, porque não da tua confiança, mas da confiança das pessoas que te rodeiam, que se passam para ti. Quando tu sentes, por exemplo, há um jogo que pode te correr mal, mas se tu sentes confiança da parte do teu treinador que nem te diz nada, é pá, tranquilo. Agora, quando tu estás a... Corre-te mal um jogo e o treinador começa a criar problemas com pequenos detalhes, é porque está desejoso está desejoso de meter alguém e tu já começas... É pá, não posso errar. Se eu erro... A pressão é esta, não é? Vou sair. Então não posso errar. E depois, ou tens a sorte, no próximo jogo, fazes um grande jogo, ou se não fazes um grande jogo, ou corre-te mal novamente as coisas e tu perdes, à partida tu vais sair. Como é que é quando estás no jogo e pá, tu tens essa pressão, o treinador está um bocado insatisfeito, primeiro o gajo vem no drible, tu vais no carrinho, o gajo passa por cima e tu vê se o gajo é correado. Então como é que é? Foda-se. Não, aconteceu-me, aconteceu-me. Já foi, pronto. Aconteceu-me. Até te posso contar esse episódio. No Blonenses, eu escolhi uma fase com o Mr. Lito Midigal em que eu não disse que não ia renovar o contrato com o Blonenses, apesar de ter até uma boa proposta, porque eu queria algo diferente, algo para o estrangeiro e o Mr., por opção, começou a escolher outro jogador. E fui escolhido para jogar contra o Estoril Praia, eu e o meu colega, o Gonçalo Brandão, o Brandão falha a bola e pareciamente de propósito, a primeira bola, o Kleber na altura começa a correr, eu penso que chego, faço um carrinho, chego atrasado, pum, penalti. E agora, aí, eu penso, aí agora, vai-me matar. Passa-te pela cabeça, não é? Ainda fui substituído, porque pronto, a nossa relação já não era boa, não sei porquê, sinceramente. As coisas não estavam a correr bem e até fui substituído nesse jogo e tudo. Mas são coisas que acontecem, só nos fortalecem, sabes? E crescemos através disso. Mas e o vermelho? Desse interesse um? Vamos ver menos de um? Já falaram sobre isso. Não, não, não. Nesse ano foram três. Como é que é o primeiro vermelho? É duro, não é? É duro. É, na primeira liga foi contra o Olhanense. Na altura, até tinha sido, era o meu árbitro preferido. É o João Capella. E o João Capella? É complicado, complicado. E nós, e nós estávamos a jogar contra o Olhanense. Primeiro amarelo, eu saltei, ganhei a bola e ele marcou-me falta. Pá, limpo, amarelo. E o segundo, nós estávamos já a ganhar 3-0, mesmo já no fim, eu faço tipo um carrinho, toquei na bola e toquei no jogador. Ele dá-me o segundo amarelo, vermelho. Passado, talvez que é dois meses, jogámos contra o Estrela em casa e ele começa a subir o tonel do Estrela e diz-me assim, João, cuidado com os carrinhos senão eu vou-te expulsar. E eu ganhei a reverência, em vez de estar calado. Disse, pô, vai já começar e ainda agora estás a subir o túnel. Já me vais expulsar? É, se calhar não vou entrar. É melhor. E pronto. Isto não ajuda, não é? O que é que eu fui dizer? Durante o jogo todo, fez tudo e mais alguma coisa. Pronto, expulsou-me. Dois amarelos. Pá, o segundo tinha que ser mesmo e não. Eu, esse jogo, eu por acaso não lembro desse jogo. Acho que o segundo é amarelo, o primeiro é dúbio. O primeiro foi um fora de jogo. Sim. Ele assinalou o fora de jogo e eu fiz falta, depois ele deu o amarelo, depois o fora de jogo. Sim, sim. E o segundo, não o segundo, o Gersos, isolou-se. O meu colega, o João Alfonso, na altura, tinha falhado e eu agarrei no Gersos e pronto, foi para a manhã. O segundo é fácil. Primeiro? É, o primeiro é complicado. Mas isso é engraçado, eu tinha aqui o Duarte, vamos para uma conversa fantástica com o Duarte. E ele dá um bocado a perspectiva do Duarte, não é? E eu acho que o Duarte, eu não quero dizer que ele é o melhor de todos, mas acho que tem uma atitude positiva. E também tem um vermelhozinho. Sim, sim. Eu recordo, penso que eu recordo. Mas é um tipo porreiro, Falar, eu gosto de falar. Sim, sim. Sempre foi, por exemplo, foi um árbitro bastante aberto ao diálogo, falava. Como é que é os árbitros que não falam? Aqueles árbitros como o Capela que dizem para o João, se faz carinho, não é fácil. Mas, por exemplo, o Capela, e depois ainda tive um jogo no Marítimo com ele. Nós apanhámos o avião, eu, queres ver quem é o árbitro? Pumba, apanha o avião e era mesmo o Capela. Depois de dois vermelhos aquilo já é um trauma. E teve quase a expulsar outra vez. Felizmente não. No ano seguinte, jogámos com o Moreirense e fiz uma grande joga e ele chega-se ao pé de mim e estás a ver? Quando tu queres, és um grande jogador. Agora é fácil dizer isso, ganhar. Não houve casos, mas... Não, mas é... Quando os árbitros... Não é fácil para eles, não é? Não é nada, nada fácil. Por exemplo, na minha opinião, quando o árbitro é aberto ao diálogo, leva muito melhor o jogo. Sim. O jogador respeita mais. Cria relação. O jogador pode dizer o que quiser, porque eu ouvi, por acaso, o Eduardo, por eu dizer uma agenera, é do calor do jogo. É o que eu quero dizer, não é? Exatamente. Não é pessoal, não é contra ele. É para alguma coisa, porque eu digo para os meus colegas também. mesmo. Agora, se for alguma coisa mais agressiva, mais também assertivo, aí sim, há árbitros que não permitem o que quer que seja, nem que se dirija o que quer que seja. Mas tu nunca jogaste contra o Martins dos Santos? Não, não, não. Hoje em dia, a árbitragem está muito, muito melhor. Sim. Eu gosto muito do Arthur Soares Dias. Para mim, neste momento... pela postura dele, não é só por ser um bom árbitro pela postura dele. Sim, gosto, neste momento, talvez para mim, seja o número um. O Jorge também é bom, eu também gosto. Mas é como eu te digo, hoje em dia, os árbitros já... Não sei se já têm instruções para isso, mas deixam entrar... Mas a inglesa, Mas a inglesa. É, mais do ideal. Eu também joguei a futebol e... Eu também joguei a bola. Eu sou como o Pedro Guerra, só joga a bola. Futebol é para quem sabe. Jogar a futebol, só poucos jogos. Sim, eu joguei a bola, não é? Jogar a futebol é para quem sabe. Mas eu que joguei a bola e agora treino em uma equipa, uma equipa na quarta, quinta, sexta divisão da Holanda. E, e eu... E eu sou um gajo positivo, às vezes, às programas, eu brinco muito, mas durante o jogo, é muito complicado. É muito complicado. E eu transformo completamente. Um grande abraço para os árbitros, porque eu gosto muito deles, porque eu faço-lhes a vida negra. Eu vou-te ser sincero, estou muito melhor, estou muito melhor, porque eu era o chamado de reinhoso, sabes? Falava, falava muito, falava muito, e queixava muito. Estava sempre a chateá-los. É, muito, queixava muito, estava sempre, vai, está a ver, e agora, e agora, e aí? Eu depois começava a refletir um bocado, realmente, sou um bocado chato, não é? Olha, eu tenho aqui uma experiência bem incrível. Eu treinei a treinar ao meio, e eu treinei a treinar dois jogadores. Pá, e há dois anos, um árbitro, eu entrei, e faltavam 20 minutos para acabar o jogo. Estava 1-1. Eu jogo a 10. Pá, só que eu tinha um problema no jogo, eu, eu costumo dizer, eu digo na brincadeira, que era um jogador razoável, eu tive possibilidades de jogar a um alto, a um alto nível, depois optei por estudar. Pá, achei que o futebol não era muito para mim. Mas eu até jogo mais ou menos bem, a 10, tenho um bom drible, tenho uma solução. Tem de gente sonha, tem de gente sonha. Tem um, aquele é bom para nós. Pá, e entrei. E eu reclamo, o árbitro, entrei, se formos um golo, logo a seguir. E eu acho que estava fora do jogo. Não havia vários. Ó, 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 aquele gajo estava pelo menos metro e meio fora do jogo. E ele disse, não estava nada, estava em linha, só será. Pelo menos metro e meio, mas se calhar com as linhas linhas de descontácte, vem melhor. E o gajo, amarelo. E pá, e eu podia ter ficado quieto, tenho a dor, pá. Está quieto. Começo a mandar a boca, a falar bem, mas pá, durante três minutos, o gajo disse para mim, vermelho. Portanto, eu levei vermelho, seis minutos depois de entrar. E perder o jogo. Tem que ver para ver. Pá, entretanto, fui falar com o árbitro, isto é incrível, fui falar com o árbitro da balneária, e pá, e mesmo é chateado, e fui falar com ele, e pá, e andámos ali um bocado no bato de boca, e ficámos sem falar um bocado. Passados uns meses, e eu já estava, já não jogava, estava só treinando. E ele veio a arbitrar outra vez. Pá, eu acho que ele não se lembrou. Não se lembrou de mim, está sabendo? Então estávamos a falar, e o gajo, a minha equipa, nós jogávamos, estávamos a jogar muito à bola, estávamos a se liderar aí, os gajos todos, e o gajo começou a achar-nos muita graça, a dizer, pá, você joga muito à bola, e eu vou dentro de três, te ganho para aí seis ou sete, só ganhaste dois euros, sabeu? Mas não. Pá, o Rui, como é que é? Hoje é para três ou quatro, e ele não se lembra, eu acho que ele não se lembra, que me deu para o banheiro em seis minutos. Claro. Porque é aquilo que eu dizia, que é tu às vezes estás no jogo, e achar, não é pessoal, certo? É um gajo porreiríssimo, e brinco muitas vezes com ele quando vamos jogar. Por exemplo, há muitas jogadas, que eu penso que até tive bem, e não tive, e há outras que eu às vezes revejo os jogos, e pá, fiz isto, e não me lembro, sabes? Não me lembro. É pá, mas os centrais também, é assim, eu não me lembro de vocês fazerem uma falta, e dizerem, pá, sei lá, tenho razão, peço desculpa. sempre, pá, isto não é nada, pá, tenho a bola. 99 vir lá 9 é assim. Pai, tens algumas que viraste o gajo, pai, 360 graus, mortal e invertido, e pá, tenho a bola, não é? É, tenho a bola. É sempre bola, meia bola, pelo menos eu tenho a bola. Eu gosto de ter foi e bola, Fá-se. Fala-me quem, pá? O jogador, o jogador. E na malta, questionou o bar, eu não gosto nada do bar, mas faz falta, não é? Mas não gosto nada, um gajo celebra, num festeja, pá. Eu também, não é ser contra, mas talvez, seja visto, é complicado, o VAR é complicado, e nós lá nos Estados Unidos, por acaso, fomos pioneiros, foi lá que começou, seis meses antes de ter começado na Europa. Complicado, complicado. Olha, melhor golo que visto ao vivo, num jogo teu, um colega teu, contra ti. Pá, num conta gajo, te fazem cuecas e permitem no ângulo. Não, grandes golos. Pá, eu lembro-me assim, de cabeça, tenho o do Gaitan, nós, no Restelo, estava 0-0, o Gaitan pega, tínhamos a linha subida, e nós a pensar, ele vai meter a bola, está fora de jogo. E ele meteu-o para a frente, depois jogou-se, fez um chapéu, pô, mete o olhos. Quando é que tens aqueles lances que tens gajos como esse, como o Gaitan, que tu fazes a vida negra e tu dizes para o João Afonso, pô, o que é que eu vou fazer à minha vida? Olha, mas, sabes, isso é, pá, não sei, se calhar, eu sou um pouco mais, não sei, se calhar não caio sempre, não vou sempre à queima, ou, e, mais na contenção, mais na contenção. Não é, não é, não é isso, não é, não é, é, são mais de contenção, sabes? João Afonso não, João Afonso vai rápido. O João vai com tudo. Ele ao vir ao gajo, é aquele tipo que, pá, o João, ou passa ao gajo, ou passa à bola. É, o Caio, então, o Caio ainda era mais, o Caio era demais. Mas eu, eu penso assim, para mim, pá, eu, para o YouTube, eu não quero ir. O YouTube não. O João Afonso, agora falaste, o João Afonso, é um gajo de vida com uma facilidade do caral. Mas, vocês têm isso, não é, os jogadores concentrais, pá, os primeiros, o Luísso também dizia isso, pá, nas ligas de baixo, bom, aquele gajo joga muito à bola, os primeiros 5 minutos é para apertar com ele, aquele Luísso tem que sentir a tua coxa. Mas, pronto, mas, claro, como os árbitros hoje em dia já estudam muito melhor isso, já não há aquela situação, a primeira paulada, nunca dão o maré, nunca dão, não, viram gajo, viram gajo. Hoje em dia já dão o avermento, porque o VAR já não permite. Agora, já há mais estudo, já é diferente, acho que está muito melhor. Lembro de um jogo, pá, há uns anos, há uns anos valentes, nos regionais, pá, com treinador, eu me dizia assim, eu jogava, por exemplo, ele responde a mesa esquerda, pá, aquele gajo joga muito à bola, a primeira coisa que tens que fazer é virá-lo ao contrário no primeiro lance, que ele nunca mais, ele nunca mais tem que ter paciência. Ele é maricas, ele é maricas. É isso. E tinha o outro, que era, pá, são gajos inteligentes no futebol, olha, estás a ver aquele gajo, onde ele for, vais com ele. O gajo foi substituído e o gajo ia com ele. Já não é como antigamente, só aos 10 minutos, 10, 15 minutos é que levávas o primeiro amarelo. O árbitro parecia que estava proibido de dar antes. E dizia assim, foi a primeira! Foi a primeira falta! Não! Eu também gosto para vocês assim, pá, é o primeiro! Foi a primeira! E então? Eu não posso pegar ali um pau ou dar-te na cabeça. Olha, gostas mais de futebol apoiado ou de futebol contra o ataque? Gosto apoiado, apoiado. Isto não é uma seca para quem está lá atrás? Não, eu gosto de apoiado com a intervenção dos jogadores que estão lá atrás. É, faz. Porque, e por exemplo, como nós vemos muitos adeptos, ah, vou jogar com o guarda-redes. Para mim, é importantíssimo hoje em dia um guarda-redes saiba jogar. Vou jogar como um livro. Uma nóia, não é? É uma linha... O nóia era o livro. Exatamente. Uma linha 3, por exemplo, o 3, o terceiro pode ser o guarda-redes, não precisa ser um trinco, por exemplo. O Bayern fazia-se muito bem com o nóia. Com o nóia, claro. E o Ter Stegen no Barça. Até, até o Vítor Valdez, que não era tão forte que os pés, fazia no Barcelona. É, pá. Mas não tinha. O Vítor Valdez é um gajo incrível. Eu nunca fui muito fã dele por causa daquela atitude que ele às vezes tinha, que era muito... Mas pá, sim. Um gajo... quando o gajo fala da história dele, da lesão dele e o gajo de muletas na Alemanha, pá, fô. Exatamente. Foi isso mesmo. É humildade, pá. Incrível. Fantástico, fantástico. E é isso que eu gosto desse programa. Ontem eu gravava com o Nuno Gomes, por exemplo. Eu estou habituado a ver jogadores e eu, no mundo do futebol, é em casa a ver a Sport TV ou a ver o... Não, a Sport TV não beija porque é paga e eu na Alemanha não tenho isso. A ver aqueles canais que são free, que são de graça. Pá, e só vezes o que vem na televisão, vezes os mídias. Aquilo que eu vejo aqui quando falo com vocês todos é que, mano, há tanta humildade. Também há muita arrogância, mas há muita humildade. Há muito, sim. Não, porque o jogador, o jogador, as pessoas pensam, ah, o jogador de futebol é o jogador de futebol, não é? É o jogador, é a pessoa que vai para o estádio e vai para os gols, é intocável. Não, nós temos sentimentos, somos pessoas, temos família, temos amigos e posso-te garantir que os meus amigos são amigos praticamente de infância. que não têm muitos amigos do futebol, têm 3, 4, todos os anos, 3, 4, 3, 4, ganhamos uma grande relação, mas aqueles amigos que tu podes contar são aqueles do passado, sabe? É isso. E essa da Vítor Valdez quando ele dizia, pá, um gajo jogou no Barcelona e ele dizia, pá, estava sozinho, sozinho em, já esqueci, da cidade que é ali junto a Munique, pá, e eu de moletas no metro e fazer, sozinho durante meses e meses. Eu vi, eu vi isso, eu vi. Muito fácil. Incrível. Incrível, incrível. E é isso, pá, eu gosto muito desses jogadores que, sabe, eu gosto muito de malta que respeita o jogo. Não é malta que não faz faltas ou que não, isso é o jogo, mas gosto de malta que respeita o jogo e malta que, que respeita, 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 que é honesta, sabes, que é, pá, tu não podes, eu, nos jogos, nós temos todos uns com os outros, mas eu gosto de malta que, com ética, pá, malta que é correta, que fora do campo também são, são o que são. Eu gosto... Não, para dar um exemplo, eu dou-me muito, por vezes, com pontas de lança, dou-te agora um exemplo, com o Guedes. É isso. Eu jogava contra o Guedes e pensava para mim, que boleirão, que parvalhão, que o cabelo atado, cheio de estilo, e não sei, talvez seja um dos meus melhores amigos neste momento, tipo, sabe, temos uma relação fantástica, andamos muito bem um com o outro, é por aí, às vezes tu tens... Guedes está-me a seguir no Flamengo, não é Guedes? Muito boa gente, muito boa gente. Pá, por vezes jogas contra jogadores que tu pensas que são uma coisa real e na verdade não são, são completamente diferentes. Já falámos ao cabo do Bastion, para melhorar isso é pior. Falámos do Bastion, o Bastion a malta acha que ele é um brincalhão, é muito brincalhão, e depois dizem que... Claro, o que parece para fora é uma coisa e dentro é outra. Olha, eu vou dar dois exemplos na Alemanha que são muito falados, que é o Bastion e o Podolski, que eram muito geração e muito... Exatamente, o Podolski é o oposto. É o oposto. Exatamente. O campo arrogante, ridículo. Um gajo incrível, pá. E fora, espetacular. Um gajo incrível, pá. Um colega que diz que é muito, muito boa gente mesmo. Quem disse? Um colega meu. Sim, pá, um gajo incrível. O Podolski é um gajo... Pá, é um gajo que se ele ligasse, eu por acaso não tenho contato dele agora, mas se ele ligasse fazia isto. E muitas ações de caridade e... Sim, pá, incrível. Pá, espetáculo. Um grande abraço para esses jogadores. Sabes, esse é o futebol que eu gosto. Futebol malta que eu gosto. Sim, eu também, também. Ah, gente, não é questão da humildade. Com valores, sabes? Porque todos nós precisamos uns dos outros. Isto é... Nós, quando pensamos, ah, eu sou mais que tu, que aquele... Não, esquece. Todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Hoje estamos bem e amanhã estamos mal. Claro. Já me aconteceu. Já estive muito bem e já caí no fundo. E quando eu saí da Roménia, que eu pensei para mim mesmo, nunca mais vou ter uma oportunidade para tentar o topo. E como aconteceu, como apareceu a situação do Vitória, eu agradeci. Pá, isto que é do céu. Vou ser sincero. Estás muitas vezes ao Vitória, não é? Pá, sim, sim. Há pessoas que apostaram em mim, fantásticos. Fantásticos. Nunca vou esquecer isso. Ainda tens ambições? Tens um ganho ambicioso? Sou muito ambicioso. Qual é a tua ambição agora? Ainda tens aí? Pá, neste momento, é voltar a ser o João Meira, porque eu sei que consigo, e já o provei, consigo voltar a ser o João Meira do passado, continuar a deixar uma boa imagem e fazer tudo para a minha equipa estar sempre no melhor. E não jogas mais de 3 ou 4 anos? Se Deus quiser. Estás bem fisicamente? Sim, sim. Felizmente, sim. Seus lesões também, pá, felizmente, mas não tive nada. Sim, só agora partiu o nariz, mas foi tudo cara. Foi tudo cara. Nada de... Arquipos sonhos, nada disso. Olha, primeiro autógrafo. Gostaste o primeiro autógrafo? Pá, é estranho, não é? É estranho. Pá, eu nunca dei nenhum, portanto não sei. Eu lembro-me de ir... Falta, se terem autógrafo, ligue-me. Ir ao Estálio da Luz, ver os craques, o treino, o suporte e os demais. Tire o autógrafo, ir para casa todo feliz com as fotos e de um momento para o outro, é pá, já pedi, agora estão a pedir, não é? Com fotos. Ninguém me pediu. Não sei porquê. Eu até acho que sou um gajo. Sabes, nunca, pá, nunca me fantasiei muito com essas coisas. Isso é um problema, não é? Os miúdos, mas se saem-lhes à cabeça. Alguns sim, alguns sim. Hoje em dia mais, com as redes sociais e tudo. Os programas, não é? Exatamente. Hoje em dia, fô, as gerações estão completamente diferentes e há muitos treinadores a falar nisso por acaso e é verdade. Eu, no meu tempo, eu subi, quando subi aos cênios, no Vitória, fui treinar uma vez que aqui para A, sentei-me e eu disse, pá, para onde é que me posso sentar? Aqui. Sentei-me e aparece o Hélio, que era o super capitão, não é? Ô miúdo, já estão a brincar contigo, vá, sai lá daí. Vai para aquela cadeira, que era num cantinho. Hoje em dia, os miúdos não perguntam nada, sentam-se, não falam, nem bom dia, não apertam a mão, não fazem nada, não fazem nada. Mas isso também tem muito a ver, e no dia o Costinha dizia, isso que eu acho que também é verdade, que eles também, nós adultos também não damos muito exemplo, sabes? Por exemplo, essa coisa dos telemóveis, das redes sociais, é que o Costinha dizia, tu vais a um restaurante e os pais também estão à volta dos telemóveis, não é? Tudo, tudo, tudo. Nós somos os principais culpados. Não pode pedir que eles também apenam outra coisa, não é? Exatamente, eu sou pai e vejo por mim, eu erro, eu erro. Os meus filhos, para comer, estamos num jantar de casais, para ter os meus filhos entre ti, toma. É, eu também faço. É um erro, é um erro. Mas o que é que eu posso fazer? Mas depois tens as redes sociais, que os jogadores agora já não são medidos, porque quando é que jogam são medidos pelo número de followers, não é? Exatamente, e os clubes hoje em dia, há muitos jogadores, ei, não vou para este clube, porque as redes sociais, o que me mostram nas redes sociais, não gosto, a imagem que me dá, não gosto. Sim, incrível. E por isso mesmo, hoje em dia, o marketing, a imagem, muito, muito importante, muito. O momento mais caricato tivesse no futebol? Opa, já tive, tantos, já tive tantos. Mas, talvez, com um treinador, uma história, com um treinador que eu adoro, adoro, será para sempre um dos meus pais no futebol, que é o António Pereira, António Pereira, não sei se ouvi-lhe falar. Eu estava no Atlético, na altura, e nós fomos jogar à Madeira, e nós tínhamos uma relação muito boa, e nessa altura, contra o Marítimo B, estávamos a perder um zero, dois zero, não me lembro. E, pá, eles fazem o 3-0. E o homem estava completamente destruído, que se eu sou ambicioso, ele é ambicioso do braço. E é puxado? Muito, muito. Mas é daquela, é a escola antiga, mas fantástico. É tipo Jorge Jesus, pá. É, pronto, é igual, igual. Um na primeira liga e o outro na segunda liga. É, mas é muito esse registro, lembra? É isso, é isso mesmo. Pá, e eu, qual era a pior coisa que lhe podiam fazer? Levantar os braços. E eu pensava que poderia fazer tudo. E eu faço, ele, marca em cima, eu faço, é pá, olha isso, eu já tenho. E aí, pronto, o que é que ele foi fazer? Ele sai do banco, aos 88 minutos, pá, já tínhamos feito as três substituições, levanta-se do banco, sai do campo. Oscaro Dias, por favor, aquele jogador é para sair do campo. Eu não saía, acabei o jogo e eu assim, aí, agora no final do jogo, estou lixado, queres ver que ele ainda me vai dar uma lambada, o que é que vai acontecer? e ele assim, pá, nunca mais me passa, assim, assim, e depois falamos quando chegamos a outra parida. Pronto, no dia, no dia seguinte, foi segunda-feira, não tivemos treino, terça-feira, eu, tenho que mexer, lhe desculpa, pá, mas de certeza que ele vai, vai dizer que eu não pertenço não é o plantel, eu vou-me embora, vou-me embora, chego, bato-lhe à porta, mister, posso falar consigo? Entra lá, entra lá. Eu olho o mister e digo, olha, cala-te já, antes de mais, quero te pedir desculpa pelo que disse, o que é que tu queres dizer? Não, mister, também queria lhe pedir desculpa, então pronto, vai-te equipar, já está tudo feito. Pronto, ficou assim a história. No dia seguinte, o jogo seguindo, joguei a partir daí, sempre, mas pá, foi espetáculo. Mas eu gosto desses, sabes, eu gosto dessa malta que, não é rancorosa, há pessoas, há gente que, este fez-me isto, então, para mim, acabou. Ok, temos que manter o respeito, e ele foi, eu tive que pedir desculpa em frente ao grupo, como é óbvio, claro, claro, mas está bem, mas pá. Como é óbvio, claro, porque é respeito, mas, não foi, não tocou em nada a nossa relação, só fortaleceu. Um grande abraço para ele, porque é uma das figuras, pá, é um figurão, pá. Olha, é fantástico, tem histórias, a malta perguntava, pá, quando é que vais trazer o Ronaldo? Eu gosto muito do Ronaldo, mas eu gosto muito, pá, eu queria trazer cá a Vítor Oliveira, a Manel Cajuda. É, isso tem muita, muita história, mas o míster Tony Pereira, por vezes, é, pá, começo a pensar, fico triste, sabes, porque é um treinador, que já deu tanto, a tantos jogadores, meteu tantos jogadores na montra, e que nunca teve uma oportunidade, de treinar uma primeira liga, ou uma segunda liga sustentada, com um clube que fosse, para lutar por alguma coisa, teve no Atlético, e fez até uma boa época no Atlético, acabou por manter o Atlético, mas, cheio de problemas, não é? Nós sabemos, o Atlético é um clube pobre, entre aspas. Mas acho que isso também, infelizmente o futebol é um bocado, e nós temos treinadores novos, que são fantásticos, mas também temos treinadores novos, epá, que eu, vou-te ser muito honesto, eles têm duas, três, quatro, cinco oportunidades, e tu vês, epá. E há casos, na primeira liga portuguesa, que o provam, que o provam. Epá, eu, na minha opinião, a idade... Ali tens conta, já mostram muito mais, e não tem mais treino, não é? A idade não é equivalente ao saber, não, à qualidade. É como eu te digo, prefiro ter um jogador de 30 anos, que faça o que eu peço, do que ter um jogador de 20, 21 anos, que não saiba os momentos. Claro. E eu, eu vou muito pelo, por exemplo, dentro de um, aqui um caso, de um clube, eu prefiro ter um clube, um grupo misto, de experiência com jovens, sim. Que sei que os jovens vão, crescer com os mais velhos, e vou conseguir vender esses jovens, os mais velhos vão ser um grande pilar, ter um grupo, só de jovens, e não conseguir vender ninguém. É um erro. Estou a errar. Claro, estou a errar. E não vou vender ninguém, vou ter divisão, e estou morto. Olha, o Carlos Manuel dizia uma coisa, que foi um statement que ele fez, na conferência, que eu acho que é importante, que ele dizia, pá, tu olhas para o topo do futebol português e não vês o único da minha geração. É verdade, é verdade. Talvez o Vítor Oliveira, Mas mesmo assim, quer dizer, o homem ganha, 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 mas assim quase tem que pedir para ir treinar um clube. Sem dúvida. E foi para o Gil Vicente, pela situação que foi o Gil Vicente. E foi porque era a situação... Era o tipo que podia treinar um Braga, podia treinar um Vitória com uma facilidade incrível. Aqui pode questionar a qualidade dele, não é? Sim. Eu não estou questionando a qualidade do Ivo, não estou questionando a qualidade do Custódio, que eu acho que é um grandíssimo, um tipo impecável, que sabe muito do futebol. Mas, quer dizer, o Vítor também sabe, não é? Exatamente, exatamente. Só tem-me imenso. Pá, eu ficava aqui o dia todo, mas claro, temos que parar isso que se não. Olha, como é que é? E então aquela minha pergunta que é tipo, como é que dizem os teus olhos? Tenho aqui uma pergunta que é a última. Qual é que é o momento que mais te arrepia no futebol? Aquilo que se pensás agora e não te arrepias? Opa, eu digo-te que ter sido campeão nacional pelo Unenses foi uma coisa espetacular. Campeão nacional? Sim, nós ganhamos a segunda liga. Ah, a segunda liga, certo. Desculpa. Mas, vai pensar que me falta um ano. Mas, sentir a oportunidade de, na segunda liga, fazer uma época que nós fizemos, irmos à meia-final da taça de Portugal e irmos, termos ido discutir o jogo a Guimarães, pá, aí esse aquecimento arrepiou-me, arrepiou-me por completo. Até porque comigo, fantástico, completamente cheio. Comigo, eu no aquecimento, senti o ligamento no pé, fiz um arrancamento do ligamento e, são aquelas forças que tu vais buscar não sei aonde, liguei o pé por completo, rel, nos voltarendo, vamos. Depois, a partir daí, tive um mês e meio de uma estalera, mas fizemos um jogo fantástico, depois, nesse mesmo jogo, o 10 Marré, não sei se te recordas, tinha jogado no Guimarães, estava a jogar, que saiu, olha, estou a falar, estou-me a arrepiar, saiu, e o jogador tem lágrimas a bater palmas e, sabes, o reconhecimento é importantíssimo, na minha opinião, tu saíres e jogar no outro clube e os adeptos desse mesmo clube baterem palmas é fantástico. O Vitória tem isso, também conseguem ter o extremo oposto. Sim, sim, mas isso é o amor-ódio, não é? Mas é um clube fantástico. O Vitória, se fossem todos vitórias na Liga Portuguesa, éramos talvez a melhor liga. Incrível, eu mal tivesse cansado que todos os podcasts falam do Sporting do Vitória, mas o Vitória é um clube incrível. Não, eu respeito muito, muito o Vitória do Guimarães, sem fazer alguma. Grande, grande clube. À frente, ainda com esse. Tchau, tchau.